Nossa senhora, velho. Nossa. E aí, galera, beleza? Tô conversando aqui um vídeo aqui do canal. Vamos lá, né? Dar buiá nessa partida. Bora tentar buiá puiá. Os dois vão puiá, porque nós é mole mesmo. Nós vai tentar dar buiá nessa partida aqui agora, meu parceiro. Buiá. Bora lá, então. Começa a juntar tíquetes também, né? Pra eu fazer um vídeo gastando tíquetes. Vários tíquetes e tíquetes. Tíquetes mais tíquetes e tíquetes. Nossa senhora, o cara passou bem na frente, velho. Quer aprender a dar murro? Toma murro aí na sua cara, ó. Vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Toma na cara. Já começou a tomar naquele capoz logo no lobby. Mano, eu dei um buialho muito fera, velho. Quero ver me ruxar eu de doido, velho. Foi só uma na cabeça. Vai, vai, se tá na cabeça. Vai, vai, se tá na cabeça. Bora cair aqui na facetelso. Bora tentar dar buiá, né, velho. Nós vamos tentar dar buiá primeiro na factore. Vamos primeiro pular aqui na factore. Depois, se não pular ninguém, nós desce da factore e tenta dar buiá mesmo assim. Já morreu gente com um tiro na cabeça ali com o punho. Porque os caras são lixo, né, velho. Chegando aqui, opa, o motociclista já vai levar. Ele tá de Antônia, ele tá de Antônia. Olha onde caiu o motociclista. Já levou. Só vem, só vem então. Tá de colo, né, meu Deus. Vem também, vem também. Opa, levou mais um. Levou mais um. Opa, pratinha da clipa, família, clipa. Clipa, clipa. Clipa, família, clipa. Bata aí todo mundo. Clipa. Agora é rumo a buiá. Ó. Já ganhei o likezinho ali, né. Rumo a buiá, meu parceiro. Vamos tentar dar buiá nessa partida. Tô nem pra vida não. O que eu quero é matar. Pensa de que eu sou sanguinário. Meu coração não faz... Agora ela só bate com... Ó. Tá bom. Tá bom. Quero acendo 60, mas eu acho que é um scan. Agora ela só bate com o buiá. Agora ela só bate com o buiá. Nossa, tô comendo a outra. O cara chama alguém pra ele jogar ali, ó. É calinho. Se não, eu vou responder ela porque eu tô no meio da minha partida. Não, eu vou responder sim. Tô nem não. Meu idê. Que lindo que eu quero ver. Meu idê. Que gêmeo, meu Deus do céu. É idê. Ô, sangue de Jesus. Meu idê. Colar. Pronto. Mandei. Opa, já achamos aquele gelzinho gostoso. Vocês viram que que ele para, família? Foi só headshot. Miro dois. Tá bom. Eu quero uma doze, velho. Uma doze. Pode ser qualquer doze. Doze espaços. Agora não vi outro, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso de uma doze, velho. Sem doze eu não sei jogar, mano. Nossa, velho. Cadê, velho? Alguém achou uma doze aí pra mim? Pô, família. Se eu conseguir dar boia nessa daqui, vai ser boa. Se eu não conseguir, vai ser boa também. Vou trocar de mira aqui. Vou passar a minha mão. Vou me abramiar um cocô. Tem um padulho na frente. Eu quero uma doze. Não tô achando a doze. Peraí que eu vou responder a minha mão aqui. Duzentos. Ela perguntou se eu tenho muito amigo, galera. Só imagina o tanto de amigo que eu tenho. Eu tenho duzentos e setenta amigos. Fala pra ela que depois eu elimino alguns. Agora ela só bate. Poxa. Porcariaça. Oxe, que merdaça. Eu vou tentar me suicidar aqui. Mas eu não vou morrer. Vou fazer uma coisa aqui. Tipo que eu tenho que completar a missão. Ela explode. Só isso que eu queria. Oxe, fica até preto. Tchau, 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 tchau. Vamos. Ai, eu só vou tentar dar boiá. Eu quero dar boiá, meu parceiro. Agora morreu pro bastão ali. Primeiro você vai ser difícil de dar boiá. Célula 44%. Tá, velho. Tá vendo? Opa, tem uns acarrem bem ali. Sai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa! Nossa senhora Bom galera, esse foi o vídeo então Falou